Fazendo uns reparos aqui galera, o eletricista está mexendo ali nos fuzíveis, nas partes de desviação ali para a gente acender os faróis, os faróis não estão acendendo e aqui nosso amigo Paineiras, tacando de fogo, vamos ver a galhinha para a gente fazer um furo aqui ó. Ajeitando essa escada aqui, porque essa escada estava muito para trás, aí quando eu articulava aqui a máquina, dando ré, pega aqui ó, e levanta aqui para cima do pneu, aí eu virei ela, nós estamos virando ela aqui, vai colocar aqui assim ó, aí articulando, não pega na escada o pneu. Ê macho, vai vazou, será que largueceu um pouquinho só que aquele fino lá não resolve não, porque o parafuso, é essa lá está muito largue. Seu Luiz, estou junto com o Elimaro hein, que boa, Paineira, tá filmando até fazer vídeo É para o Tik Tok ali ó, é para o Tube Tube, aí ó, acho que já passa. Ih, será que passa? Não, não bate de vez não, que ele é, a borracha é por dentro, vai ter que dar mais uma, tá aberto e abriu, vai dar uma, tá limpado. É para o Tube Tube! Aí galera, falar aqui rápido pra vocês Ontem, trabalhando A barra de direção ali, mais uma vez Terceira vez comigo, que essa barra de direção empena Aí trouxe pra garagem Já desenpenou Mas eu tô aproveitando enquanto a carreta não chegou Pra transportar essa máquina lá pro Frade Nós estamos aqui fazendo Os reparos, hein, necessário Precisa aproveitar Parou, tem que mexer em alguma coisa Acho que o fogo é melhor do que sem fogo Pelo menos não dá fumaça Nossa, vai lá por dentro É galera, deu certo que não Essa quase que deu Deu certo, mas não deu Essa curvinha aqui, tá atrapalhando Pegar a rosca aqui na porta Mas vamos dar um jeito de girar esse trem aqui Vai dar certo Tá que frio vai? Não Tem que esquentar Tem a mara aqui, né? Tá muito louco, hein? Tem a mara aqui, né? Tá muito louco, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. galera, nós faz também nós ajuda né, nós ajuda show não vai ficar melhor porque essa peça aqui tá torta aqui, vocês estão vendo quando tá afastada, o dedo chega ainda um pouquinho em cima tá coladinho, alguma coisa desse da lâmina certamente algum dia na vida aí, né, pegou aqui e levantou isso aqui e ontem, falar pra vocês aqui presente de manhã cedo, café da manhã fui fazer um serviço que o Jorginho pediu ali, tirar o material na beira do muro aí tinha uns galhos, umas árvores né o galho da árvore pegou aqui tensionou aí quando soltou, me deu um presente, sacanagem né tá bom, quase acontece eu não fui o primeiro, né, que o primeiro quebrou lá em cima, quebrou o outro ali ó aquele lá de lá, tá trincado ali também, ó lá, cadê, vou mostrar pra vocês aqui ó aí ó, tem quebrado aqui também agora eu presenteei meu pai galera, primeira parte concluída agora é só botar uma tinta aqui uma lixada nesse negócio pra poder tirar essa tinta queimada aí e show de bola ficou bem envergada pra frente vocês podem ver acho que o pneu não chega ali mais não na hora que eu articular ela aqui isso aí, agora falta só o Jorginho na parte elétrica aguarde por favor não, pode sobrar parafuso pode afaltar tá doido isso parte imagina o cara a máquina é muito chata você mexer que ela fica escondida aham, imprensada a cabine desenha é imprensadinha vamos ver lá, olha o resultado olha o resultado olha o resultado brinca com o Jorginho acendeu os bichão tá no baixo aí o alto tá acendendo também top da galáxia Jorginho, o canal da sua filha a aparência, você só tá tá mexendo ainda? tá meio parado é Lara, né? é, Lara Silva Lara Silva aí galera procura lá no YouTube Lara Silva se eu achar eu vou botar para vocês aí a foto do do canal qualquer coisa se você achar manda para mim um link aí eu compartilho o pessoal vai lá atrás dela lá no YouTube eu vou botar para mim um link tudo é tudo tudo é tudo tudo é tudo é só rapaz eu tô de lá eu tô falando não é ele que tá na capa ali do senhor lá não é eu mesmo personalizou a capa, você viu eu não tinha visto ainda não? não a capa aí gente o que ele tá falando é treceiro aí eu é nóis para divulgar o canal tem que olhar o celular fica curioso opa, o que é aquilo lá? o cara do YouTube? é treta é treta já é no esquema mesmo esquema eu acertando a minha garcela você sabia que ele é influencer? é tá doidinho tá filmando essa porra aí tá mais ver que má tem que falar um beijo vou te ligar então não vai nada você me tirou não vou te ligar não vou te ligar é que não vai falar porque eles estão filmando escondido só no cantinho é um iPhone olha galera que a pouco eu volto aí alguns momentos depois a luz Mais tarde Aí galera jovem Nós já saímos da garagem Já consertamos graças a Deus E ajeitei a escada Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Uma dica de operação Vou descer da máquina Pra vocês verem o filé Pra vocês fazerem uma canaleta Eu fiz a canaleta descendo Filé Vocês podem ver a canaleta Limpei a canaleta Aí aqui eu fiz o que Eu joguei o pneu dianteiro dentro da canaleta Virei a lâmina Aqui embaixo A posição que eu consigo Olha lá Eu pego a sujeira toda Jogo aqui atrás do pneu Pra não atrapalhar Pra máquina não estar balançando E eu articulei a máquina Vocês lembram E olha como é que tá ficando O pneu passa aqui Em cima Né E a canaleta Como vocês podem ver lá Fica limpa Ó A lâmina não encosta no fundo da canaleta Entendeu como? Aí ó Depois eu vou vir com a máquina aqui Cortando esse material aqui Jogando ele lá Mais ou menos aqui Onde tá limpo Vamos ver se eu tiro esse mato todinho aqui Show Vivendo e aprendendo Não foi ninguém que me ensinou Como a gente diz O trabalho O serviço O desgrama O serviço ensina a gente E ensina também Aqui ó Foi pro pau Rasgou Meu Deus do céu Vou subir agora Rasgou a minha calça Que coisa não Rapaz Nada que uma linha não resolva Show de bola Vamos embora trabalhar Cadê? Já tá na posição Só paro aí pra vocês verem mesmo Bota pra torar Por que que o pneu tá dentro da canaleta? Porque o próprio barranco da canaleta Serve de guia Pra não deixar a máquina escorregar Entendeu? E vai desse jeito aí Vamos embora Bora galera Jovem Fiz ali pra baixo Agora eu tô fazendo Pra cima A parte de trás aqui O homem falou pra fazer Pra baixo Só Aí quando foi Que fiz a parte de baixo Ele falou Não Faz pra cima agora também Vai ficar tudo certo Igual Beleza Aí fiz de novo Aqui no mesmo esquema Fiz a canaleta Agora tô vendo Puxando aí O parro pra fora É bom que aqui eu posicionei De um jeito Que não preciso nem Botar a mão no volante Deixa ele pra lá Cortando o ferro Olha pra trás aqui Olha como é que tá ficando Vou puxar o zoom Olha É isso aí Show galera Top E vamos nessa Vai Nota zoom É isso aí Pegou dentro da vala Vai embora Deixa eu abrir a porta Que dá pra ver alguma coisa Alguma coisa Talvez Não Isso aí Fechar as a porta Ai Agora galera Isso aí Pra ficar Pintinho Pintinho Cantinho da estrada Nós estamos jogando de lado Aí Pegadinha de ladinho Só que eu vou ter que Soltar o celular Não precisa da minha mão Aqui Não tem como fazer tudo Só ia soltar a mão Nossa Desse jeito Mas é só pra vocês verem como é que tá ficando aí Ó Ixi Abre maria Não dá pra ver nada não né Mostra Olha galera Depois eu vou ter que dar um retoco A gente não sei bocadinho Ficou que eu tirei a mão Já volto Já volto E aí Tirar pra frente Depois de muito bate-boca Aí galera Depois de pronto Ficou assim Um pedregue só Não tem água Viu hein Tô virando sozinho A roda virou sozinho Não mexi nisso De uma forma assim É muita pedra Um pedregue só É Saib Entendeu Aí ficou desse jeito Aí o homem pediu pra eu fazer a saída d'água A saída d'água Pra lá de cima Eu fiquei quieto Não vou falar nada não A saída d'água Pra lá de cima Lá de cima sim Porque o lado de cá Tá mais alto Né A queda tá pra cá A vala tá no canto Porém Tem lugar Igual aqui Que eu tô vendo ali A água pode ser que venha Ela vai possar aqui Aqui dá um buraco Negócio que tá muito feio Mas Manda quem pode Vai descer Quem tem juízo Tá feito Fazer o que né Aí a lateral aqui Que eu cortei O reflexo aí Tá atrapalhando Enxergar né Mas ficou desse jeito aí Eu cortei pra cima Deixa eu abrir aqui Eu cortei lá pra cima Joguei pra lá né Aí Depois eu vim de lá pra cá Passando a lama Do pé do barranco Você pode ver aí Aí ficou uma leirinha Mas Pelo menos ficou retinho Pronto Tava retorno Dá pra ver quase nada O reflexo atrapalha tudo Falou galera Deixa eu ir embora Fica com Deus Até o próximo vídeo Uma eternidade depois É o que eu fiz Tinha o carro Da maquininha Meu Deus Dá 20 mil real Agora pagaram dinheiro Dinheiro vivo É? É Dinheiro da vivo Não dá pra ver nada Nossa Não dá pra ver nada É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma